E esta é uma edição de Halloween do Miss TV. E após o anúncio do nosso novo evento em Berlim, Bash em Berlim, no ano que vem, nós tivemos a primeira entrevista dele, campeão intercontinental. Levanta-se para aplaudir ao homem que construiu o maior reinado de um título intercontinental na história da WWE, o general do ringue, Gunther. Opa. Ué, cadê o Gunther? É a primeira vez dele, provavelmente não sabe como é. Eu anuncio o nome e você vem. Então, senhoras e senhores, por favor, levante-se para aplaudir o general do ringue, Gunther. Ok, então, eu tenho que falar em alemão? Então, acho que eu vou ter que anunciar em alemão. Como é que é? Não, 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 não. Olha, Ludwig Kaiser e Giovanni Vinte. Você sabe, eu odeio quebrar para você, Miss. Mas o ringue e o ar, obviamente, não vai vir aqui, só porque você o convidou. Porque você convidou ele, ele não precisa vir só porque você o convidou. Eu quero dizer, especialmente para você, Miss. Porque você é literalmente tudo que funciona errado aqui na WWE nos dias de hoje. Olha, você é um exemplo de tudo que nós não gostamos. Você é apenas um palhaço, Miss. Você sabe, eu já fui chamado de muitas coisas na minha vida, mas nunca me chamaram de palhaço. Isso. Isso. Deve significar que o quê? Você é o quê? Você quer perguntar para sua esposa? Ele fala. Ele fala. Com uma voz. Ele sabe falar. Vamos aplaudir, Giovanni. Ele sabe falar. Ele sabe falar. Ele falou. E é Miss e Misses. Eu e Marisa. Você nem sonhando vai ter uma mulher tão quente como eu tenho. Em vez de... E vários gritos desse cara. Na verdade, você deu autorização para ele falar sem você... Olha, eu falo quando eu quero. Não. Você fala quando o geral do ringue fala para você falar. Que isso? Coitado, Giovanni. Ai, 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 ai. Agora complicou, hein? Surge o homem que carrega este título intercontinental há mais tempo do que qualquer outro na história da WWE. Nascido em Viena, na Áustria. O general do ringue. Punta! Senhoras e senhores. Punta! Bem-vindo ao show. Por favor, sente-se. Ou não. Ou não. Já que você não entendeu a mensagem, eu vou falar direto com você. Eu não sou o seu convidado. Para fazer duas coisas claras para você. Eu vou deixar duas coisas claras para você. Em primeiro lugar... É o ano... Dois mil e vinte e dois e vinte e três. Você ainda tenta fazer um show desse? Em segundo lugar... Esse ringue... É sagrado para mim. E tudo o que você faz aqui... É abaixo de mim. E olha... Você... Você está muito abaixo de mim. Então... Eu não respeito você. Bom... Devo dizer que... Quebramos o gelo. Na primeira vez que eu sou ofendido aqui no ringue. Agora eu vou explicar uma coisa para você. Eu já entrevistei... O... De um cine invisível... Que tinha mais carisma do que você. Eu vou explicar uma outra coisa. Seja em filmes... Seriado de TV... Eu sou... O maior astro da WWE. Seja em filmes... Esse é exatamente o seu problema. Porque quando você se torna o ringue... Não importa o que você faz fora do ringue. Quando se torna sério... A única coisa que importa... É se você é um bom wrestler ou não. E é exatamente porque... Você tem um showzinho de conversa. E eu sou... O maior campeão intercontinental... De todos os tempos. De todos os tempos. Você vai falar sério? Não. Eu posso ser sério quando eu quiser. Eu estava sério... Quando eu bati Randy Orton... Pelo meu primeiro título. Eu era sério... Quando eu bati John Cena... No combate principal da WrestleMania. Eu estava sério... Quando eu conquistei... O meu segundo título da WWE. Quase uma década depois. E eu quero que você preste muita atenção... O que eu vou dizer. Então eu vou falar bem... Bem devagar. Eu estava muito sério... Quando eu fiz esse título intercontinental... Ser o título mais importante da WWE. E eu não tenho nenhum problema... Fazer isso de novo. Olha o mesmo, hein? Está sério? Está falando sério? Você é um dos maiores entretenimentos... Pessoal gritando para o Miz. Pegue o título de volta. Não, não. Sério. Eu entendo. Você é um dos maiores entretenimentos... Você é um dos maiores entretenimentos de história. Então você é um dos maiores entretenimentos... Então você é todo sobre criar momentos memoráveis. Por que não criar momentos... Um momento memorável aqui no MISS TV de hoje. Jungs... ...neve o lado de nós. Olha só, pegaram ali a abóbora... ...decorada para o Halloween. Um símbolo. Símbolo da WWE ao contrário, fazendo a letra do MISS. Não! Mas a decoração de Halloween! E aí, vai fazer alguma coisa? Vai fazer o quê, MISS? Como sempre, nada! Perdeu a paciência! O MISS foi pra cima do Ludwig! Ai, ai ai! Mata a cobra do Gunther! Quem você acha que é? Quem você acha que é? Você não está no meu nível! E o MISS não desiste! E vai pra cima do Gunther! Ah, não! Os três integrantes do Império! E o MISS não desiste! O MISS não desiste! Nunca fez isso, MISS! Eu sou valente hoje! Nunca foi valente! É, mas mostrou coragem ali! Mostrou coragem ao MISS! Que foi um grande campeão intercontinental. Mas agora... A chegada deles... Como dupla! Não, não... Não, não...